Saudações, gamers e nerds de plantão, tudo bem? Aqui é a Vivi. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e é um vídeo gigantão. Daqueles vídeos enormes, que você pode até fazer outra coisa na vida. Você pode, sei lá, fazer mil coisas e deixar o vídeo rolando e você fica só ouvindo, como se fosse um podcast, tá? Porque eu não vou mostrar absolutamente nada. Eu vou ficar falando e comentando sobre o programa Entrevista e Caricatura, falando de bastidor, tirando algumas dúvidas, tá? E eu quero também aproveitar e mostrar essa camiseta que eu tô usando, olha aqui. Deixa eu tirar o cabelo. VGDB, Videogame Database. Essa camiseta aqui é do VGDB, quem não conhece, tem o canal VGDB no YouTube e tem também o site Museu Brasileiro Virtual do Videogame. Essa camiseta aqui eu comprei lá no, diretamente do Edson Godoy, lá no stand do VGDB na BGS 2018. Pra quem não conhece, não sabe o que é Vivi e o Biofá, foram pela primeira vez lá na BGS, tem vídeo, uma websérie de vários episódios aí, pra vocês acompanharem tudinho. Mas vamos ao vídeo agora, então. E é isso. E se você também tiver dúvidas ou quiser perguntar alguma coisa sobre esse assunto Entrevista e Caricatura, tem aqui os comentários pra você participar. Não deixe de se inscrever, se você não for inscrito ainda, e também de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E olha quem tá aqui junto com a Vivi, se não é ele, ele mesmo, o Gargamel Verde, o alienígena Gargamel Verde, né, gente? Ele é o protagonista aqui do canal. Às vezes ele não aparece muito porque ele é um pouquinho tímido, mas hoje eu puxei ele aqui pra participar do vídeo, só nesse comecinho pra dar um up no vídeo. É, eu queria aproveitar o comecinho e falar uma coisa. Muito obrigada a você, você que tá assistindo esse vídeo agora e você já participou do programa Entrevista e Caricatura como convidado ou convidada, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Mas eu agradeço também em nome do Biofá, nós agradecemos demais. Você que fez isso, você é uma pessoa maravilhosa. Nossa, não dá pra citar o nome de todo mundo, porque nós já estamos em três temporadas, e essas pessoas que participaram são valiosas, são pessoas que fazem parte do nosso coração. que aceitaram vir pra cá, juntos se juntar, que é a família Gargamel Verde, contribuí aqui com o canal, e a gente, em agradecimento, enviou a caricatura. Então, muito obrigada, muito obrigada a você que já participou. Eu sou, assim, muito honrada de ter feito isso, de ter convidado, porque saiba que esse programa Entrevista e Caricatura, eu tenho muito orgulho. Eu agradeço mesmo ele existir, porque ele é tão bom pra mim, ele é um programa que me faz feliz. Realmente que eu tenho muito prazer em fazer, em fazer ele acontecer. E orgulho dele estar aqui no Gargamel Verde, né? De poder falar sobre arte, sobre videogame, de uma forma tão suave, tão maravilhosa, que é o programa, que é o esquema do programa. E é isso. Obrigada. Muito obrigada a você que participou. Obrigada mesmo. E já vou avisando também que talvez, durante o vídeo, eu mude, às vezes, de posição, porque eu tô, como vocês estão vendo aqui, sentada no sofá de casa, usando o celular pra filmar, e eu tô segurando com a mão, né? Então, tem essa mão aqui que tá segurando o celular. Então, muito provavelmente, daqui a alguns segundos, eu já vou cansar, meu braço já tá doendo, e eu já vou querer apoiar em algum lugar, e então vai ficar mudando de foco. Eu anotei algumas coisas aqui no caderno. Por quê? Porque eu sou dessas, né, gente? Eu não vou conseguir guardar tudo na mente, as dúvidas, perguntas, e coisas que eu quero falar sobre os bastidores de entrevista e caricatura, esse programa tão criativo que existe aqui no canal Galga Melverde, tá? Então, eu já tô com o braço doendo, vou ter que encostar. Peraí, gente. Gente, eu encostei o celular aqui na janela. Deixa eu ver. Será que tá? Nem sei se tá focando direitinho. Pra poder, meu braço, né, não ficar doendo. E é o seguinte, eu anotei algumas coisas aqui no caderno, e vou falando, conversando com você. Você pode, como eu falei, fazendo outras coisas da vida. É um vídeo bem compridão, bem longão. Nem sei quanto tempo ele vai dar, porque também é tudo improvisado, gente. Eu não sou daquele tipo de pessoa que fica fazendo roteiro, programando o negócio de fazer assim, assim, assado. Não, eu tô filmando com o celular e conversando. Gente, pra quem não sabe o que é entrevista e caricatura, né, que tá aí, né, caiu nesse vídeo e não tem a mínima ideia o que seja isso, entrevista e caricatura é um programa que a Vivi criou há mais ou menos uns três anos atrás, porque a gente já tá na terceira temporada, já tá acabando o ano, né? Então, já foi criado aí há três anos atrás, com o intuito do quê? De compartilhar a minha arte, né? Então, o que que eu faço? Eu faço a caricatura do convidado e faço perguntas pra ele. Geralmente, são dez perguntas que eu faço, eu entrevisto o meu convidado ou convidada e faço a caricatura. Esse é o resumão, resumão geral do que que eu entrevisto e caricatura. Qual que é o diferencial dele? O diferencial que é a caricatura que eu faço, que eu entrego no final, né, quando termina, essa caricatura vai de presente para o meu convidado e a minha convidada, em forma de arte. É uma arte, é totalmente feito à mão, é tudo artesanal, né, tudo pintadinho ali. E vocês conferem durante toda a entrevista o processo de como começou, o meio, toda a fase aí, até de finalização e de acabamento da obra, tá? Até uma obra de arte. A pessoa recebe essa obra de arte na sua casa e ela pode colocar na parede, colocar pra decorar, fazer o que ela quiser com a caricatura, porque é dela. É um presente, é o mínimo que eu posso fazer pra agradecer o meu convidado ou a minha convidada. E eu faço isso desde o primeiro, né, quando eu tive essa ideia, a ideia do programa, eu já quis fazer isso. Claro, ele começou desse jeito desde o primeiro episódio, desde o primeiro episódio que foi o Jorge de Miachi. Que, aliás, se você ainda não assistiu todos os episódios, assista, gente. Não é porque fui eu que criei, que sou aí a mãe do programa, não é por causa disso. Mas porque é um programa maravilhoso, é um programa excepcional, porque ele tem o Games, né, os convidados são gamers, youtubers gamers. E ao mesmo tempo tem a arte da Vivi. Então, você tem essa possibilidade de estar ouvindo, vendo, eu bater o papo, conversar com o entrevistado. E ao mesmo tempo você vê a arte ali se desenvolvendo, que é algo fenomenal, né. Como eu disse pra vocês, o programa já tá no terceiro ano, terceiro ano. Já foram vários convidados, várias pessoas que eu queria entrevistar. Eu consegui essa façanha de entrevistar, de perguntar. Geralmente a primeira pergunta é quem é você. Geralmente eu pergunto isso, quem é você. E deixo o meu convidado falar livremente o que ele acha dele mesmo. Então, tem esse fundo um pouco, que eu acho que é um pouco a minha cara, um pouco introspectivo. Tem uma coisa mais, assim, mais livre. Todos eles são gamers, né, todos eles são youtubers gamers. Mas também não é esse bem o foco. Se der na telha de eu entrevistar uma pessoa que é só gamer, mas que não tem canal, eu posso também. Porque o programa é meu, é livre, né. Eu faço o que eu bem entender, o que eu quiser. Mas, eu vejo que, pra mim, eu me sinto muito feliz com esse programa. Porque eu tô colocando a minha arte nele. Eu tô compartilhando da minha arte, que é a minha profissão, essa artista plástica, nele. Então, eu também divulgo o meu trabalho. Além de divulgar o canal. Além de divulgar o canal. Porque é uma... Não que o Gagamel Verde seja um canal gigantesco. Que vai fazer publicidade, que vai bombar. Não, não é isso. A gente sabe que nós somos um canal bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo. Minúsculo. É um pontinho, assim, na areia, né. Um pontinho na areia. Você imagina, né. Na praia tem tanta areia. Então, é um microponto na areia. Mas, que eu acho que faz diferença. Porque eu acho, sim. Eu acredito. Eu não tô sendo convencida coisa nenhuma. Eu tô falando a real. Eu acho, sim, que o Gagamel Verde, o Gagamel Verde, É um canal diferentão. É um canal que tem uma pegada de arte muito forte. Por quê? Porque é a minha cara, né. É a minha cara. É como eu quero passar as coisas. Como eu quero que as pessoas me vejam, né. Eu não tento florear nada. Ser diferente do que eu sou. Pelo contrário. Eu sou essa pessoa que vocês veem nos vídeos. E o Biofá é daquele jeito que vocês veem também, né. Eu gostaria mais, é claro, que o Biofá participasse mais. Seria meu sonho. Mas, é difícil dar horário dos dois, gravar. Então, às vezes, tem essa dificuldade. Mas, eu adoraria que ele pudesse participar, assim, de todos os vídeos ativamente. Mas, também tem essa questão, também, de se sentir mais à vontade. Eu sou muito acostumada, assim, em falar. Eu já fiz teatro há muito tempo. Já apresentei bastante peça, tal. Então, eu tenho essa coisa da comunicação. Que, para mim, é um pouco mais fácil, né. Da arte, de se comunicar, tal. O Biofá é um pouco mais travado. Mas, é o jeito dele, entendeu. Ele é natural daquele jeito. E ele vai continuar aparecendo. Claro, eu gostaria que ele parecesse mais. Mas, vamos ver, né. Bom, eu estou olhando ali, gente, as perguntinhas que eu marquei, né. Eu mesma marquei, viu, gente. Tem coisas que vocês foram perguntando. Eu fui pegando coisas, assim, no meio dos vídeos. Sabe quando alguém faz uma pergunta? Lá no meio do comentário. Não é um vídeo de perguntas. Mas, ela faz. Aí, você vai caçando. É lógico que não vão estar todas aqui. Tem outras que são perguntas que eu mesma formulei. Outras, algumas pessoas mandaram pelo Messenger, lá, que é a página do Gargamel Verde, no Facebook. E tem também alguma perguntinha que é do Direct. Você pode seguir a Vivi lá no Instagram. Arroba Viviane Scarabella. Eu sou bastante ativa. Posto muito lá. E umas pessoas perguntaram sobre tempo de programa, né. Como que eu decidi esse negócio de... Aliás, pessoas, não, né. Foi um inscrito que perguntou sobre esse negócio de tempo de programa. É o seguinte. Quando começou o programa, eu não me preocupei com isso. Com esse negócio de tempo. Ai, deixar meia hora, quarenta minutos. Gente, eu não tô nem aí se o vídeo tem uma hora de duração. Se eu pudesse, se eu pudesse mesmo, todos os meus vídeos teriam pelo menos uma hora de duração. Ai, Vivi, é muito tempo? É muito tempo. É claro que tem vídeo que não tem nada a ver. Que é cansativo. Que não dá pra você ficar uma hora. Mas vídeo, por exemplo, como esse. Que é conversando. Ou até mesmo entrevista de caricatura. Que dá pra você fazer outra coisa. E meio que ouvindo ali as respostas. Claro. Mas você tem que acompanhar o passo a passo da caricatura. Aí você vai lá, vai olhando, tal, etc. Vai fazendo as duas coisas. Eu acho que é possível. Mas é claro. Tem vídeo pra mim que tem que ter cinco minutos só. Porque eu já fico cansada. Eu já quero fazer outra coisa. Tem um pouco de tudo, né? Depende do dia também. De como que a gente tá. Mas no entrevista de caricatura. Eu senti muito essa necessidade de ter muito tempo com o meu convidado. E quando começou. Era tudo feito pelo escape. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Sobre entrevista de caricatura. Que era tudo feito pelo Skype. Eu combinava a pessoa. Primeira coisa. Primeira coisa. Eu tenho que entrar em contato com ele ou com ela. Então tem que ter meio que uma ligação. Às vezes eu tenho, sabe? Que tem uma certa ligação com essa pessoa. Todos que foram convidados até hoje. Já é... Você tinha ligação? Não. Tem pessoas que eu não tinha muito acesso. Teve gente já que se ofereceu. Mas o que eu digo? Que tem que ter uma certa ligação. Por quê? Porque eu tenho que entrar em contato com essa pessoa. Eu tenho que ter, sei lá. Pelo menos conhecer o canal dela. Saber. E que tem um conteúdo legal. Porque pra eu poder entrevistar qualquer pessoa. Não é assim. Não é esse o objetivo. Geralmente são canais que a gente assiste. E que são pessoas que fazem parte, às vezes, do nosso vínculo. Ou daquele grupo retro gamer. Eu gosto muito do grupo retro gamer. Por quê? Porque são pessoas, geralmente, da nossa idade. O Biofato tá com 38. Eu vou fazer 38 agora. É 29 de dezembro. Olha só. Já tô falando a data. Pois é. E o que que acontece? Os dois nasceram em 1980. Então, a nossa idade é do pessoal retro gamer. É do pessoal mais velho. Ah, mas não pode ser uma pessoa nova, entrevistada? É muito difícil acontecer. Mas pode ter. Por que não, né? Por que não? Mas é questão de identificação do que a gente assiste no YouTube. De repente, eu tô assistindo um canal lá. E sinto vontade de entrevistar aquela pessoa. Porque é um canal que eu assisto. Que eu, o Biofato, a gente assiste junto. Que a gente assiste aquele programa, aquele canal. E é legal entrevistar essa pessoa. Mas já teve vezes, viu? Olha só. Isso aí, acho que não sei se eu já falei sobre isso. De eu convidar a pessoa e a pessoa, sabe, não tá nem aí. Tipo, não se ligar, não querer, não responder, não dar bola. Não dá pra entender também, né? Eu não sei. Eu, se eu fosse convidada pra ser entrevistada e receber gratuitamente uma caricatura, que é uma obra de arte em casa, eu ficaria doida, né? Até porque, gente, na primeira temporada, olha só o nível que era. Todos que receberam, na primeira temporada, receberam a caricatura com moldura, tá? Então, eu gastei com a moldura, tudo com envio pras pessoas. E eu fiz isso com, pras pessoas, eu fiz isso com muito gosto, Biofail. Por quê? Porque é muito bom poder fazer uma coisa que você ama e poder presentear, por exemplo, o seu convidado ou a sua convidada. Porque é aquilo que eu falei. A pessoa que eu convidei é querida por mim, pelo Biofail. Então, o mínimo que eu posso fazer é dar essa caricatura de presente. Se eu pudesse, como eu falei, seria tudo ao vivo. Eu iria lá na casa da pessoa. Esse é o meu sonho. Sempre será entrevistar a pessoa e ir lá na casa dele. Eu não entrevistei Jorge Miachique, por exemplo. Eu dei o exemplo dele, que ele foi o primeiro. O meu sonho seria ter ido lá na casa dele. Ter tomado um café na casa dele. Ter entrevistado ele cara a cara. Ter feito a caricatura lá, ao vivo. Esse é o objetivo final. Se um dia eu conseguir isso, na entrevista de caricatura, vai ser melhor ainda. Vai ser melhor ainda. Deixa eu ver, eu tô olhando aqui, já deu 13 minutos. Olha só. Então, esse seria o objetivo. Mas é difícil, porque cada pessoa é de um estado, de uma cidade. E fica dispendioso, como eu falei pra vocês. Então, ficou dessa forma. Eu marcava pelo Skype, entrevistava a pessoa pelo Skype, fazia a caricatura dela e enviava. Quando terminava o programa, eu enviava com moldura, até com vidro, tudo. Até teve, acho que foi do Jota que eu entrevistei, quebrou o vidro dele, coitado. Os Correios é complicado mandar coisa com vidro, porque por mais que eu coloque um milhão de plástico bolha em volta e proteja, não deu certo. Então, assim, além de ficar dispendioso, moldura, eu descartei. Na segunda temporada, eu tirei esse negócio de moldura. Foi a caricatura pra pessoa. Tá? A caricatura pra pessoa. Depois eu comecei a pensar, meu Deus, por que eu não faço um brinde, né? Um desenho extra pra mandar pra pessoa. Comecei a fazer isso, né? Aí a pessoa recebe a caricatura e hoje, até hoje, na terceira temporada, terceiro ano, é desse jeito. A pessoa recebe a caricatura e um brinde, um desenho extra, que eu faço também, toda a mão, todo artesanal, com tinta, lápis de cor, às vezes, só aquarela. E isso tudo também demora tempo. Hoje, né, eu penso assim, no quarto ano de programa, eu fico pensando, será que compensa eu ainda continuar fazendo brinde? Porque é demorado, porque eu faço a entrevista com a pessoa, eu entrevisto, tal. Aí, até eu desenhar o brinde extra pra mandar pra ela, já passou, às vezes, um mês, dois, pra eu poder mandar a caricatura. Então, eu não sei se isso também atrasa o envio da caricatura, porque tudo demora, né, gente? Gente, o entrevista e caricatura, o canal Gagamel Verde, não é profissão. É uma... é algo lúdico da minha vida e do biofá. É algo que a gente faz pra se distrair, pra brincar, pra conhecer pessoas nesse mundo, pra interagir. Mas não é algo profissional que a gente tá recebendo dinheiro em troca, né? Não tá. Então, quer dizer, nós não somos pagos pra isso. Temos as nossas próprias profissões. Então, o dia é ocupado com a nossa profissão. E o que sobra de tempo, a gente, claro, que vai dar o máximo pra fazer os vídeos, né? O máximo. Por quê? Porque tem que ser feito com amor. Tudo que é feito é com amor. Até que os vídeos aqui do canal, eu vejo, além de uma válvula de escape, e também uma forma de divulgar também o trabalho de arte, como eu falei pra vocês, transmitir também um conteúdo legal, um conteúdo bom. Se um dia vingar, né, sei lá, crescer muito, bombar o canal, ótimo. Ficaremos muito felizes, né? Mas se também isso não der certo, não tem problema, né? A gente vai continuar fazendo, porque acreditamos nisso. Eu acho que a criação do vídeo em si já é uma forma de criação artística, pelo menos pra mim, é isso, né? Eu tento me dar, me entregar ao máximo a ele, né? E o que eu tava falando? Nem sei mais. Acho que eu já me perdi toda. O que que era? Ah, sim. Eu tava falando, eu vou falando muito e meu nariz vai tampando. Eu vou ter que ir lá na cozinha agora, tomar água. Peraí. Coloquei, gente, também um pouquinho de água lá. Só que agora eu já esqueci o que que eu tava falando com vocês. Mas acho que eu tava falando a questão do brinde, né? Que a parte... Terminou a primeira temporada, eu aboli a questão da moldura. E investi nessa parte do brinde. Então, às vezes, demora pra eu conseguir enviar a caricatura pro meu convidado ou convidada. Por quê? Porque eu tô fazendo o brinde. E também, quando eu vou no correio, eu já gosto de levar três, quatro. Então, eu deixo juntar uma quantidade de pacotes pra poder já levar de uma vez lá no correio, né? E assim acaba sendo. Não sei como que vai ser na quarta temporada, que é o ano que vem, 2019. Se eu vou abolir essa parte do brinde, se vai continuar, como que eu vou fazer. E vai tudo muito bem embalado, né? Quem já viu algum unboxing do convidado ou da convidada, ele vai tudo certinho. Tenta ao máximo ir melhorando isso. Essas últimas que eu enviei, que foi do SMzinho, do Cris Rick Comora, do Gameplay de Noob, do Tranca, do Eric Fraga, do Cosmic Effect. Ah, e o Ed também, do canal Aperte Start. Essa última leva foi muito bem embalado. Já deve estar chegando daqui uns dias na casa dele. Ou até já chegou, eu não sei. Eu mandei essa semana no correio. Gente, ficou uma graça, uma graça, uma graça. Fico apegada com as caricaturas? Fico apegada. Fico apegada com as ilustrações, que são as fanarts, brindes? Fico apegada. Fico apegada, minha vontade é ficar tudo com a Vivi. Juro pra vocês. Mas, é lógico que isso não é possível, porque é o brinde do meu convidado ou da minha convidada, né? É uma arte original, né, gente? E é de muito valor, não só financeiro, mas valor também artístico, né? Porque, como eu disse, é feito à mão, tem toda a questão do fazer artístico, da valorização da arte mesmo. Eu nem sei se tá saindo direito o som, se eu não tô tampando direito aqui o som do celular. Eu espero que esteja gravando direitinho, pra eu não ter que gravar isso tudo de novo, porque depois que perde também a vontade, né, de gravar, aquela vibe de gravar, fica complicado. O que mais? Ah, uma coisa que mudou, eu tô vendo aqui, é a questão da mudança de como eu fiz isso. Eu já falei em vídeo sobre isso. Antes era tudo feito pelo Skype, eu agendava com a pessoa, só que tudo na vontade dela, sempre na vontade do meu convidado ou da minha convidada. Eu não faço assim, por exemplo, eu convido e falo, ó, vamos gravar amanhã? Você pode? Eu preciso até tal dia. Eu nunca fiz isso, gente. Pode ser que as pessoas façam, sei lá, quando vão conversar com outras, façam isso, mas eu deixo na vontade do meu convidado. Se eu tô certo ou errado, eu não sei. É meu jeito, você entendeu? É meu jeito. Eu não consigo ser diferente disso que eu sou. Então, eu deixo na vontade dele ou dela. Algumas pessoas que eu convidei, elas foram extremamente rápidas em já mandar, agendar o Skype, etc. Outras já demoram mais, né? Mas mudaram as coisas, eu já falei sobre isso aqui em vídeo. Hoje é tudo feito pelo WhatsApp. Então, é tudo pelo WhatsApp. Então, as perguntas são feitas lá em áudio pelo WhatsApp. Por isso que a qualidade não fica lá grande coisa, né? Eu não ligo se o áudio não fica tão bom assim. Ele tem que tá lá, tem que tá audível, que dê pra ouvir, mas não precisa ficar ultra mega profissional. E até essa forma quando a gente combina pras pessoas responderem. E hoje já mudou, tá? Hoje nem combinar o WhatsApp no mesmo horário eu combino. O que que eu faço? Eu mando as perguntas, a pessoa me responde. Tá sendo assim? Se isso melhorou, piorou? Deu queda nisso? Não sei. Tá sendo desse jeito? É claro que há momentos que isso muda, tá? E tem pessoa que você tem um elo maior. A pessoa quer que você vai perguntando e ela vai respondendo ao mesmo tempo em áudio, no WhatsApp. Depende da pessoa, porque eu pergunto também pra ela antes. Mas, geralmente, as pessoas preferem que você envie a pergunta e ela responde por áudio quando ela puder, né? Quando ela puder. Então, é dado esse prazo de quando ela puder. Eu nunca falo assim, ó, manda até o mês que vem. Manda até a semana que vem. Não! Porque todo mundo, gente, é muito ocupado. Todo mundo tem mil coisas pra fazer e não vai parar pra poder ficar respondendo a entrevista e caricatura da Vivi do canal Grega Mel Verde. Isso é impossível, tá? Não existe essa possibilidade. Já aconteceu casos de pessoas que, nossa, eu fiquei extremamente chocada, fico feliz com tudo, assim, sabe? E você mandar a pessoa já querer responder, já querer, sabe, fazer a coisa se movimentar. Mas não é que a outra pessoa não quis responder na hora que ela gostou menos ou mais. É que ela tem outros compromissos naquele momento, né? A gente sabe como que a vida nossa é muito corrida. A vida nossa é uma coisa de louco, é uma correria tremenda, né? A gente vive correndo, 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 e a hora passa muito rápido também. E já teve coisas que me chatearam, sim, no programa. Pessoas que eu fui super feliz, convidei. E até hoje, nada. Tipo assim, nada. Tudo bem, eu entendo que a pessoa responda no tempo dela e tal, mas, poxa, já passou tipo um ano, às vezes, e a pessoa... Eu entendo que a pessoa não quis, né? Mas a pessoa também ficou com, sei lá, com medo, com dó, achou chato. Falar, olha, na verdade eu não quero participar, não. E ficou nessa. Aí eu deixo pra lá também, nem falo mais nada. E teve outras também, falei, ah, graças a Deus também não deu certo, é porque não era pra ser e também... Porque, às vezes, a gente acaba convidando também pessoas que você não tem muito vínculo, que você, às vezes, não sabe. Mas, graças a Deus, todos que eu convidei, pelo menos, não todos, mas a maioria, eu tenho grande contato com eles, eu agradeço muito a cada convidado que participou. e quanto isso, pra mim e pro biofala, como pra gente isso é importante, esse contato com essas pessoas, né? Então, graças a Deus. Muita felicidade mesmo, né? Muita gratidão, é muito orgulho poder ter entrevistado e feito a caricatura dessas pessoas. Perguntar se alguém não aceitou. Já, já teve pessoas que não aceitaram, gente. A pessoa não é obrigada. Como é feita a escolha dos convidados? É feita através do vínculo. Não é todos os casos que aconteceram, assim, teve pouquíssimos, tá? Dá pra contar no dedo, às vezes, que não foi através de vínculo, né? Mas a maioria é. Praticamente, 99,9% é vínculo e assistir, gostar do trabalho que a pessoa produz. Caricatura ao vivo, as pessoas perguntam ao vivo, sim. Seria o máximo se puder ser ao vivo e ir pessoalmente na casa da pessoa, desenhar ali na hora e a pessoa vai respondendo enquanto eu desenho. Esse é o ponto máximo que um dia, quem sabe, pode acontecer, né? Uma coisa também interessante, que eu acho que até já falei aqui, é a questão da divulgação. O vídeo é importante porque ele divulga a arte da Vivi, mas ele divulga o canal também da pessoa, porque eu vou estar compartilhando nas redes sociais, vou estar falando, né? Vai estar ali no ar o canal da pessoa, o trabalho daquela pessoa e eu acho que tudo é válido, né? Tudo é válido. Eu acho que é um programa sério, é um programa, como eu falei, pra mim, na minha concepção, ele é muito bom, não é porque eu criei, mas eu acho muito legal, eu acho muito criativo e que traz essa coisa da arte que é minha, né? Faz parte da minha profissão. Ah, também teve, sim, já inspirou outros canais. Já, viu, gente? Já vi canais fazendo coisas muito parecidas, mas que às vezes a pessoa não cita a fonte como se... Mas também eu acho que a gente tá aí pra inspirar. Ah, e já teve várias pessoas que disseram que se sentiram inspiradas com... Já teve pessoas, sim, que mandaram mensagem no Messenger ou até comentário mesmo em vídeo, que ficaram muito inspiradas com o programa, quiseram fazer coisa parecida, não sei se fizeram ou não também, porque eu não fico pesquisando. Mas eu sinto que quando... A arte, na verdade, ela inspira outras pessoas, né? A arte na sua totalidade, seja em forma de música, em teatro, em forma de dança, de vídeo, de filme, de cinema, sei lá, o que for. A arte, ela inspira. Eu acho que eu estou na vida... Na vida não, na vida que eu falo profissional artística, tá? Os meus quadros, meus desenhos, eu acho que ele, não só da Vivi, mas de todos os artistas, eles inspiram outras pessoas. E é legal isso. É legal que a pessoa tomou algo pra si, né? Agora, plagiar, copiar idêntico, acho que isso não é legal. Mas você se inspirar, você ter uma conexão que você gostou, e excitar também, porque não, né? Eu acho legal isso. Eu mesma sempre falo que uma das grandes inspirações dos meus trabalhos em desenho são os videogames, sim, eles me inspiram. Mas tem um pintor que eu me inspiro muito, que assim, eu olho pra ele, pras pinturas, eu falo, nossa, eu fico assim, sabe? Com a cabeça borbulhando, com a mão querendo pintar, desenhar, que é o Hieronymus Bosch. Pesquisa aí no Google pra você ver. Hieronymus Bosch. Eu fico extasiada com os quadros do Hieronymus Bosch e fico querendo criar muito, pintar muito, desenhar muito. Então, eu acho que é isso, né? O que mais? Faltou alguma coisa? Como eu queria que fosse o programa, eu queria que fosse todo ao vivo. Alguém não aceitou, já, já, mais de uma pessoa não aceitou. Às vezes, a pessoa aceita na hora que você entra em contato, mas depois você fica à mercê da resposta dela, dela mandar e tal. Mas tem vários fatores que podem ocasionar isso, né? Às vezes, a pessoa, como eu falei, é ocupada, gente. Já teve até um inscrito que falou, ficou assim, irritado, porque não é possível que a pessoa não aceitou. Como isso? Como que ela fica demorando pra mandar? Porque eu já citei, acho que, sobre isso em outros vídeos, eu acho. Já devo ter citado em vídeo, etc. E é normal, gente. É normal. Às vezes, você tem tantas coisas na sua vida, tantos compromissos, porque os canais, pelo menos das pessoas que eu convido, não são pessoas famosérrimas no YouTube. São pessoas, canais pequenos, né? Canais bem pequenos, que o que acontece? O canal, ele é uma... não é o trabalho da pessoa. O canal, ele é um divertimento, né? Um hobby dela. Então, nem sempre a pessoa consegue fazer isso na hora que você quer, né? Então, às vezes, passa meses e ela não conseguiu ainda cumprir tudo na agenda dela. É normal, gente. Daí, eu não fico triste com isso. Eu fico triste com quem você convida e a pessoa, tipo, esquece e não fala mais nada. Na hora, falou o que queria, mas depois... Eu fico triste, assim, porque... Poxa, não custa nada responder, né? Falar, olha... Eu não ligo, porque já teve pessoa que eu convidei e a pessoa falou assim, Não, não, eu não quero, porque não quero ficar me expondo e tal. Beleza, entendeu? Mas a pessoa também, ser convidada, falar que quer ir sumir, desaparecer do mapa e não entrar mais em contato. Eu acho que é porque a pessoa esqueceu, só pode ser isso. Se ela esqueceu, é porque não era importante pra ela, né? E aí, beleza também. A gente fica na paz, a gente fica tranquilo, fica tranquila, porque passa, gente. Vão ter outras pessoas. Ah, uma coisa que também era legal eu falar é sobre o tempo. Não é toda semana que eu consigo fazer entrevista e caricatura. Vocês sabem, quem acompanha aqui o canal, não dá, porque é muito cansativo. Por quê? Não só pra mim criar, desenhar caricatura, fazer tudo isso, mas eu não tenho as pessoas também pra isso. Hoje, no momento, eu tenho uma pessoa que vai pra semana que vem, que é um entrevistado. Só, tá bom? Então, assim, se eu colocasse, tivesse colocado ontem, quarta-feira, semana que vem, já não ia ter convidado. Porque, o que eu falei, é meio que escolha a dedo. E além de ser escolha a dedo, eu dependo da pessoa responder. Porque eu já convidei várias pessoas, mas eu ainda não tive retorno, às vezes. Porque, o que eu falei, a pessoa não tem tempo, não tem o horário disponível pra tá rolando, acontecendo a coisa, né? O legal de ser ao vivo é isso. Porque aí você agenda um horário que fique bom para os dois. E você vai na casa da pessoa e pá, grava e tal. Você já vem com o material pronto, só pra editar, pra editar e botar no ar. Mas, quando exige essas outras etapas, como eu falei, às vezes demora um pouquinho mais, né? Mas é assim mesmo, né, gente? Tem que ser assim, não tem outro jeito. É o que eu falei, os canais das pessoas que eu convido. E tanto o meu também, né? São canais que são hobbies, né? São canais que não são profissionais no sentido da pessoa viver do canal, né? Então, logicamente, estão outras coisas na frente, né? E é isso que acontece. Por isso que eu não ponho toda semana. Porque eu também não tenho convidado toda semana. E eu não tenho tempo também pra poder fazer isso daí, editar, é trabalhoso. Quando eu vou fazer, eu fico, às vezes, um, dois, até quase três dias pra poder colocar tudo em ordem. E editar aquilo, e desenhar, e filmar, fazer todo esse processo. Então, não é fácil. Não é fácil. O legal seria se fosse toda semana. Seria meu sonho. Toda quarta-feira. Porque quarta-feira é dia de entrevista e caricatura. Olha, já deu 17 minutos essa gravação de celular aqui. Essa última que eu tô gravando depois que eu fui tomar água. Já vou acabar daqui a pouquinho, tá? E aí, seria legal se fosse toda quarta. Quarta-feira é dia de entrevista e caricatura. Mas não tem como. Não é viável, né? Não é possível isso. Não é possível. Aí, o que que acontece? Eu tento fazer quando dá, né? Antes era cada 15 dias, uma vez por mês. E tá sendo assim. Quando dá, eu solto nas redes sociais. Eu aviso. Por isso que tem que me seguir. Na página do Gagamão Verde. Lá do Instagram. Segue a Vivi. Fica pertinho. Porque só no YouTube, nem sempre é possível. Tá todos recadinhos aqui. Eu tento ao máximo, né? Fazer postagem aqui também. Mas segue também lá nas redes sociais. Pra que a gente interaja mais, né? E aí, o que que acontece? Quando dá, eu aviso. Quarta-feira que vem. Eu sei que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu já tô engatilhando uma próxima entrevista aí. Que vai ser muito legal. Com uma pessoa extraordinária. Mas, gente. Pra finalizar, eu quero novamente agradecer. Porque eu sou muito grata e muito agradecida. Tanto o Biofá como eu. De todas as pessoas que participaram. Todas. 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 Todas que participaram. São pessoas maravilhosas. Que deram o espaço pra que eu pudesse entrevistar. Que eu pudesse fazer a caricatura. Que ela pudesse participar aqui do Gargamel Verde. E vir somar. Tá? Tá vindo somar. Isso é maravilhoso. Então, muito obrigada. Não sei se tem alguém assistindo até esse momento. Eu acho que provavelmente eu tô falando sozinha. Mas, se tiver alguém aí. E, por acaso, alguém que já participou. Muito obrigada. Eu vou tentar gravar essa fala aqui. Que eu tô falando agora. Pra mim. Colocar também no começo do vídeo. Que a pessoa não vai ter nunca. Coragem de assistir até o final. Né, gente? Tem tantas mil outras coisas pra fazer na vida. Não vai querer assistir tudo. Né? Mas, tudo bem. Eu faço mesmo assim. Tem jeito. É isso. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada a quem assiste. Quem acompanha. Quem compartilha. Quem tá aqui junto com a gente. Eu só tenho a agradecer o Biofa também. Ele não tá aqui no momento. Mas, a gente agradece muito. 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 Tá bom? Muito obrigada. Agradeço mesmo. Eu acho que já é um sucesso. Mais do que comprovado. Entrevista e caricatura. Na minha concepção. Não é que ele tem números assim. Tem milhões de visualizações. Que não tem. Tá? Não tem isso. Não tem esses milhões. Mas, o que tem pra mim é ouro. O que tem de visualização pra mim é ouro. E eu já estou felicíssima. Já consegui chegar onde eu quero. Se tem um programa aqui no Gargamel Verde que eu tenho orgulho. É um entrevista e caricatura. Saiba disso. Tá bom? É isso. Muito obrigada. Beijo no coração de vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. Aqui no canal Gargamel Verde. Tchau. Tchau. Tchau.